Eu acho que toda mulher, toda mãe tem o direito de pensar a vida do seu filho como eu penso a minha, sabe? Deixando na creche de tarde, cuidando, tendo comida, tendo acesso à saúde. Se toda mulher poder criar o seu filho que nem eu crio a minha, acho que vai ser um... A gente já vai ter um Brasil e um mundo melhor.